Bem-vindos a uma edição extraordinária de Blizz News, o seu programa de novidades da Blizzard E galera, a Blizzard acabou de soltar, na verdade ela soltou ontem, porque você está vendo esse vídeo Na quarta-feira, mas ela soltou na terça, um novo vídeo preparando os jogadores para a próxima expansão The World of Warcraft, The War Rhythm E esse vídeo tem mais de 5 minutos, olha que é difícil a Blizzard fazer vídeos tão longos assim E parece que ele conta a história da rainha Ansurek, a líder dos nerubianos Por isso hoje, vamos ver aqui ao vivo, vou fazer um react Eu ainda não vi o vídeo, eu não sei o que ele tem, eu não sei o estilo que ele traz para a gente E é claro, também vou explicar para vocês o que afinal de contas está acontecendo nesse vídeo Então, hoje tem muito lore, tem muita história de World of Warcraft aqui para vocês Galera, sem mais delongas, vamos começar logo o vídeo, porque eu não sei o que ele tem Eu estou muito curioso e eu quero também dar a minha opinião sobre ele depois que ele terminar O vídeo está em português, quer dizer, eu não sei se está em português, mas eu estou aqui no canal da Blizzard Brasil O nome do vídeo é Tramas do Destino, tá? Eu espero que ele esteja em português e que não esteja só a legenda, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nas Tramas do Destino, tá? Galera, antes, só explicar rapidamente aqui quem é a rainha Ansurek Na verdade, eu não vou explicar isso agora, porque eu nem sei se o vídeo é da rainha Ansurek, né? Eu só vi uma pessoa comentando na hora que eu achei o vídeo que foi postado lá Que eu vi no Twitter que ela tinha acabado de postar, falou sobre a rainha Ansurek Mas depois eu explico quem é a rainha Ansurek, porque eu nem sei se é sobre a rainha Ansurek mesmo Porque eu não vi o vídeo ainda, vamos lá Estreito é o fio que guia nosso destino Conhecido somente como sacrifício Em nosso reino de Ajka-het Ninguém entendeu esse sacrifício melhor que a rainha Néferis Minha mãe Eu vi isso quando o Império Negro veio nos recrutar para sua última resistência em Nayolota Minha mãe os recusou Por esta traição sua linha se romperá Este reino definirá como esclarecer da sua vontade A força dela nos definiu naquele dia E naquele momento Nos sentimos destinados à grandeza Mas nos anos seguintes Nossa grandeza foi imaculada Olhe para eles lá embaixo Miseráveis Famintos Não sou imune à dor de nosso povo Acredito que dias melhores virão Não Se a senhora continuassem a aproveitar o momento Qual o sentido de libertar nosso futuro Apenas para nos enterrar no passado Você compreende tão pouco Tem muito a aprender Antes de poder ser rainha Mãe 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 A Emissária Mãe Sim Do império Que já foi Mas os deuses antigos morreram O império jaz em cinzas E uma sombra caiu sobre o seu reino Porém O sangue dos deuses antigos pode devolver o poder do seu povo. Seu reinado poderia ser eterno. Você só precisa pegar a minha mão. Palavras tentaduras, mas o preço é muito alto. Eu nunca arriscaria meu reino por esse poder. Mãe, com quem está falando? Ah, fantasmas, querida. Como sempre, são meus conselheiros. Eu não me arrependo do que falei. Eu apenas quero ver a glória do nosso povo novamente. A glória é passageira. Mas agora precisamos resistir. Seu momento chegará, criança. Mas só quando você estiver... O quê? O quê você fez? Não é só a senhora que vive fantasmas. Mãe. Que triste ter uma rainha tão sábia, mas que ignora o chamado do destino. Tu... Você... O nome dela é Shau-la-Tate. Shau-la-Tate. Finalmente, o nosso destino. Vida longa, a rainha Anzurek. World of Frequent, demordos e fãs. Vamos lá, galera. Mas, galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápidos. Diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 GMS. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência. Vai acabar com apenas pacote e acabar com o Desconnect. E, além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona? Não precisa acreditar em mim. Porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias. E, se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link. Você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta. E, na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloque o cupom LORD1S. Só isso, galera. Então, galera, clica no link, baixe o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORD1S. E, além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixe o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORD1S. Muito obrigado para todo mundo estar usando e muito obrigado para todo mundo usar. E, agora, vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. Bastante coisa interessante para a gente falar dessa Cinematic, tá? Primeira coisa logo de cara, muito boa, muito bem feita, tá? Muito legal. A história está interessante, tá? Gostei bastante dessa Cinematic explicando, basicamente, o que está acontecendo com os nerubianos. Mas tem muita coisa que eu vou explicar para vocês, porque eu tenho certeza que muita gente não vai entender muita coisa que estava aqui. Primeiro, o que são os nerubianos? Os nerubianos são mais um dos povos insectoides, podemos dizer assim, que foram aliados aos old gods há milhares de anos atrás, quando os old gods dominavam o nosso mundo chamado Black Empire, do Império Negro. E aí a gente tinha, basicamente, três... É porque é uma raça insectoide que era dividida em três sectos, em três grupos, né? Você tinha os mantídeos, você tinha os kirade e você tinha os nerubianos. Eles eram aliados aos old gods. Quando os titães vieram para cá, eles lutaram junto com os old gods contra as forças titânicas, mas acabaram sendo derrotados. Os nerubianos são deles, tá? Então, a primeira coisa, os nerubianos, eles sempre foram aliados aos old gods, tá? Aí, logo de início, a gente vê aqui um emissário do quê? O emissário dos old gods, que os old gods estavam tentando fazer a sua última defesa em Nailota, né? A última defesa do Black Empire. O Black Empire, como eu falei para vocês, era o grande império dos old gods, que dominava o nosso mundo há 50 mil anos atrás, tá? Aqui, eu acho, não tenho certeza, que esse emissário, ele está vindo em nome daqueles seguidores dos old gods de Nailota que a gente faz em BFA, tá? Então, eu acho que isso aqui foi no final de BFA, quando a gente ataca a Nailota, quando a gente vai atrás do Nosotão, que é o último old god vivo, porque, pelo que nós sabíamos, eram quatro old gods, agora a Blizzard colocou o quinto old god, que nós não sabemos quem é, eles pediram ajuda à rainha, à Sarkarete... Espera aí... Sarkarete é a filha. Eles pediram ajuda à mãe, né? E ela negou, né? Ela negou, ela não queria se juntar aos old gods, mas ela não queria continuar sob o julgo dos old gods, tá? E aí, ela acabou matando o emissário aqui dos old gods, e depois disso, parece que o reino dela sofreu, porque está faltando comida. Não explica por que está faltando comida, por que os nerubianos estão sofrendo. Aqui, a gente tem... Essa aqui é a Ansurek, que é a filha, e aqui na direita, a gente tem a mãe, que ela é a rainha, né? Aqui, uma parte bem interessante, que esse daqui é um mural que a gente já tinha até visto. Esse mural, ele mostra... Ninguém sabe exatamente o que é esse mural, porque ele não foi explicado, mas ele está dentro do jogo. Mas dá a entender de que esse mural seria os old gods, ele manipulando as raças insectóides para deixá-las mais fortes. Então, na verdade, os nerubianos, eles não evoluíram naturalmente para virar essa raça que nós conhecemos hoje. Talvez eles fossem aranhas pequenininhas que foram manipuladas com a energia do Void e viraram isso, tá? Isso aqui é tudo especulação, porque é o que dá a entender. Então, esse mural, que tem muita especulação, dá a entender de que é isso. De que os old gods manipularam os insetos mesmo e criaram os mantígios, criaram os kirais e criaram os nerubianos. Por que da rainha não querer ajudar os seus antigos deuses, que os old gods eram literalmente deuses deles, não sabemos. Nós também sabemos, durante as quests, de que durante Rafa Blitkin, no Warcraft 3, o... Porque esse grupo de nerubianos não é o mesmo grupo de nerubianos que atacou o Arthas no Warcraft 3. No Warcraft 3, o Arthas, ele vai lá para Nortundra, embaixo de Nortundra tem uma cidade, tem um império nerubiano, tá? E aí o Arthas, ele atravessa aquele império nerubiano, ele acaba derrotando o império nerubiano, e aqueles nerubianos são obrigados a servi-lo. Naquela época, aquele império nerubiano pediu ajuda para esse, para Ankh-Kahat, que é o nome da cidade onde estão esses nerubianos, pediu ajuda, mas eles não ajudaram. Então deixaram seus irmãos lá serem dominados, serem tomados pelo Arthas, tá? Mas então aqui, teoricamente, é o mural que estaria mostrando os old gods manipulando os nerubianos e transformando ele em alguma coisa, né? E aí aqui a gente vê a Xalatate, a emissária, né? Que dá a entender que a Xalatate é a emissária do Império Antigo, do Black Empire. Porque nós temos informações que ela também é a emissária de um outro Void Lord, o Dimensions. Então será que ela é a emissária do caos, de uma maneira geral, é a emissária de todas as forças do caos, de todas as forças do Void? Pode ser que seja isso. Interessante, né? Bem interessante se for isso. Ela é a emissária. E aí ela faz uma promessa, ela faz uma proposta para a rainha, né? Que é o seguinte, olha, se junta a nós, que a gente vai fazer o seu povo mais forte, usando o sangue dos old gods. Tá? Que a gente vai usar o sangue dos old gods para deixar o seu povo mais forte, e aí vocês não vão passar mais forma e vocês serão imortais. E a rainha não aceita mais, a filha dela aceita e acaba matando a mãe, né? Mais ou menos como o Artas fez, mata o seu próprio pai, aqui ela mata a mãe, porque ela saliu a Xalatati e ela faz esse pacto. E a partir daí o que acontece? A Xalatati dá esse sangue, eu não sabia que era sangue, que até na Cinematic mostra a Ansurek, ela virando alguma coisa dentro de um caldeirão. A gente não sabia que era sangue até aquele momento. Então, na verdade, é até poético, né? Porque o sangue dos demônios transformou os orques e agora o sangue dos old gods vai transformar os nerubianos. Porque quando a gente chega em Ankh-Kahat, e não é mais spoilers, porque está aqui na Cinematic, logo de cara, o que está acontecendo? A Ansurek, a Ansurek é a rainha dos nerubianos, a nova rainha dos nerubianos, né? Ela está usando uma energia que nós não sabemos que era, que agora a gente sabe, que é o sangue dos voids, para transformar os nerubianos e deixar eles mais poderosos ainda. Só que tem um grupo de nerubianos que não concorda com isso, né? É engraçado, não fica muito claro por que eles não querem continuar aliados aos old gods, porque eles sempre foram aliados aos old gods, né? Mas então, o que ela está fazendo? Ela está transformando. Está vendo aqui que esses nerubianos aqui atrás estão mais humanoides? Estão bem diferentes dos outros aqui, ó. Olha como é que são os nerubianos aqui da rainha mãe. Olha como é que eles são. Agora, olha como é que são os nerubianos aqui da rainha Ansurek. Por quê? Porque ela está transformando esses nerubianos, deixando eles mais poderosos ainda, usando o sangue do voids. E ela própria também mudou, né? Como é que ela está aqui no início? Vamos voltar aqui rapidinho. Ela também mudou. Não, essa aqui é quando ela era jovem. Dá um foco no rosto dela. Cadê, cadê, cadê? Ela não muda tanto, não. Porque muda mais o exército dela. Não, ela também parece que ela ganha feições mais humanoides. Então, quer dizer que quando você bebe o sangue do voids, você fica mais humanoide, alguma coisa assim, tá? Não sei. Basicamente, então, galera, é isso que está acontecendo. Essa Cinematic é uma Cinematic meio que para introduzir para a gente a história dos nerubianos da expansão, porque eles são os principais inimigos desse início da expansão e ela é bem legal, tá? Eu gostei muito dessa Cinematic, tá? Daria uma nota 8 ou 9 para essa Cinematic. Eu gosto desse estilo meio parado, Cinematic, porque dá um ar mais cinematográfico, dá um ar diferenciado. A única coisa que eu diria, se eu fosse sincero com vocês, a minha única crítica é Por que que essa não é a história da expansão? Por que que essa aqui não é a história que nós vamos jogar durante o leveling? Essa história que acabou de ser contada aqui é uma história bem maneira. Não seria maneiro a gente jogar durante o leveling? A gente encontra os nerubianos, aí a gente descobre que a Xalatati está tentando manipular ele, aí a gente faz um acordo com a rainha de que não, não vai ter a Xalatati, aí de repente tem um golpe e a gente acaba sendo expulso da cidade, a gente é expulso da terra do nerubianos porque ela dá um golpe e ela acaba tomando. Não seria muito maneiro essa história ser a história que a gente joga no jogo? Em vez de ser a história de uma Cinematic? Não seria? Pra mim, particularmente, eu acho que seria muito mais maneiro e é uma história que eu gostaria de jogar essa história, não ler essa história. Não que seja ruim ler essa história, vocês entenderam? Eu acho que tudo o que aconteceu aqui poderia muito bem ser a história do leveling. E aí, no final do leveling, a gente é expulso de Anka Hatch, a gente já tinha até feito lá amizade com a galera de Anka Hatch, só que a rainha, a filha, dá um golpe na mãe, mata a mãe, expulsa a gente e durante a expansão a gente teria que se preparar pra dar um contra-ataque, retomar ali a região, retomar a cidade. Eu acho que seria muito foda se fosse algo do tipo, né? Mas, não é isso, tá? Só um pequeno comentário. Não deixa a história pior nem melhor, não deixa o Cinematic pior ou melhor, mas, poderia, tudo isso que aconteceu poderia ter acontecido durante o leveling, durante a história, ou poderia ter acontecido na expansão passada e nessa expansão seria a segunda parte em que a gente teria que atacá-los ou alguma coisa desse tipo, tá bom? É isso, galera. Gostei bastante da Cinematic. Pra terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da nova Cinematic, The War, Riffen, As Tramas do Destino, A História dos Nerubianos e de Sheila Tati? Vocês gostaram da Cinematic? Vocês não gostaram? Vocês acham a história dos Nerubianos legal? Vocês gostam da história dos Nerubianos? Ou vocês não gostam? E o mais importante, vocês também achariam legal se essa fosse a história do Levering? Se a gente jogasse essa história ou vocês preferem que isso aqui seja realmente uma Cinematic, que seja um vídeo e a gente jogue a continuação dessa história? Porque também não quer dizer que a continuação dessa história não vai ser ruim. Na verdade, a continuação e a conclusão que nós vamos jogar vai ser uma história ruim. Não é isso que eu quero dizer. Só estou dizendo que seria legal se a gente também jogasse essa história, tá? Escreve aqui embaixo, deixe um comentário porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa o comentário de vocês estão aqui embaixo sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.